As AirTags da Apple agora podem ser rastreadas por aparelhos Android. Isso passou a ser possível graças a um novo aplicativo, lançado há pouco. Confiram agora os detalhes. Uma novidade que até então só estava disponível nos celulares com iOS, chegou aos aparelhos Android. Agora vai ser possível rastrear objetos que estejam com a AirTag da Apple. De acordo com a empresa, o Tracker Detect serve tanto para encontrar acessórios perdidos, quanto para proteger usuários da invasão de privacidade. A mecânica do app é bem simples. O usuário pode fazer o download direto da Google Play. E após aceitar os termos de uso, basta clicar no botão Scan para que ele faça uma varredura dos dispositivos de rastreamento próximos. Em seguida, ele vai indicar uma lista com todas as AirTags e outros dispositivos compatíveis com o rastreamento da Apple ao redor, indicando o proprietário registrado e o nome do dispositivo, junto com a data da última vez que ele foi encontrado. Ele também deve fornecer informações sobre o sistema de rastreamento da Apple, bem como a opção de ativação do alarme para AirTags perdidas. Apesar de estar disponível para Android, o app é compatível apenas com AirTags e não é capaz de identificar rastreadores de terceiros, como as Galaxy SmartTags, por exemplo. A Netflix anunciou o lançamento de um documentário sobre Neymar. A série vai estrear em janeiro e vai ter três partes contando sobre a história do jogador. Acompanhe. O Camisa 10 da Seleção Brasileira vai ganhar um documentário na Netflix. A data de estreia da série Neymar, o Caos Perfeito, vai ser no dia 25 de janeiro, daqui a seis semanas. A produção é de Lebron James, astro da NBA e do Los Angeles Lakers. No Instagram, o craque disse que os fãs vão poder acompanhar toda a história dele, dentro e fora de campo, com cenas de bastidores, depoimentos e gestão de carreira. A série documental é dividida em três partes e acompanha a ascensão de Neymar no Santos, os dias de glória no Barcelona e a montanha russa com a seleção brasileira e o Paris Saint-Germain. O documentário também revela a máquina de marketing por trás do jogador, que é comandada pelo pai do craque. Repleta de estrelas, a série traz ainda entrevistas com Beckham, Messi, Mbappé e muitas outras lendas do futebol que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte. O camisa 10 da seleção brasileira tem 29 anos e se destacou no futebol quando defundia o Santos. Depois, seguiu para o Barcelona, até migrar para o PSG, time francês que defende até hoje. O ponta-esquerda coleciona títulos, sendo 25 oficiais pelas equipes, além de 53 prêmios individuais. E aí E aí E aí